Saia desta rede social, abra os teus olhos veja o mundo real Saia desta rede social, veja que o exagero com certeza lhe faz mal Olha só o que você faz comigo, me deixa aqui sozinho pra falar com seus amigos Eu não aguento mais, assim ninguém merece Começa de manhã, vai até quando anoitece A tela do celular o dia inteiro te consome Quando está ligado, você nem sente fome A gente era feliz quando isso não existia Falava com você, certamente me ouvia Tião, me explica como que um caipira nascido no São José dos Campos, na zona rural Crescido na zona rural, se transformou num rapper aos 59 anos de idade Como é que é essa transformação? Você vê Chico, tudo começou com uma brincadeira Eu tinha um amigo, quer dizer, aliás, tinha um amigo, ele é vivo ainda, morreu ainda, não morreu ainda Que eu passava todo dia em frente à loja dele Ele estava com o bendito do celular lá e não dava atenção pra mim Eu falei, pô, assim não dá né meu, saia dessa rede social, abra os teus olhos e veja o mundo real Aí foi onde eu falei, pô, aí um outro amigo que estava sentado lá falou, pô, eu sei dar música meu Aí ele falou assim, dar música, mas não vai sair disso, eu falei, não, então você vai ver, então eu me espero que vai acontecer Aí onde foi, saiu esse primeiro rap da rede social Mas antes você nunca tinha feito nada, nenhuma composição, nenhum calango, nada, um desafio, nada? Não, pra ser sincero, eu fui criado num sítio E lá na roça a gente, vários irmãos, nós somos uma família grande E a gente trabalhava na roça cantando Sempre fazendo paródia, mas só fazendo paródia Ah, então você já modificava a letra das músicas Exatamente, nós fazíamos aquelas músicas satanejas que existiam na época, João Mineiro, Marciano, Milionários da Reina A gente fazia paródia em cima da música deles Você não lembra de nenhuma agora né? Olha, pra ser sincero eu lembro, mas eu prefiro não cantar porque ela é meio... Ah, meio pesada É proibidão, é proibidão A gente na roça, o irmão rapaziada, então a gente cantava muito Ficava à vontade, né? Ficava à vontade, a gente fazia muita porcaria Então as irmãs não estavam trabalhando de novo Não, não, as irmãs não, as irmãs ficavam em casa, cuidando da casa Aham, legal Ô Tião, fala o seu nome completo, como é que é? Meu nome é Sebastião Elias de Campos Você nasceu em São José dos Campos mesmo? Ali no bairro do Costinha? Nasci lá no Costinha mesmo, no bairro do Costinha Então, você é... Que número que é dos seus 18 irmãos? Eu sou o décimo terceiro filho Décimo terceiro? Eu sou o treze É o treze Eu até brigo, eu até brigo com o meu irmão, eu sou o treze E você associa o treze a quê? Que nós demos risada aqui Olha, você já sabe o que que é, né? É a sorte É a sorte É o treze da sorte É, claro É o treze da sorte Então, você chegou a ver alguns irmãos seus nascendo Porque você falou que seus irmãos nasceram de parteira, né? Isso, todos os 18, todos nasceram de parto normal em casa Todos? Todos os 18, parto normal em casa Aham E assim, você falou que a sua avó é que era parteira da sua mãe Até um determinado momento, quando ela morreu, né? Isso, exatamente Até o quinto filho, quem fez o parto da minha mãe Foi minha avó, a mãe do meu pai Aí, com o falecimento da minha avó Minha mãe já estava até grávida Quando minha avó faleceu Foi onde meu pai falou pra minha mãe Hortência Minha mãe chamava Hortência Hortência, e agora? Eu vou ter que arrumar uma parteira Pra você? Ela falou assim Ah, ela falou assim Não, parteira pra quê? Ah, pra fazer seu parto Ela falou assim Não Você que vai ser o parteiro A mãe intimou assim É, você que vai ser o parteiro Ela falou Como assim que você é o parteiro? Ela falou Você colocou, você atira Essa é ótima Brincou desse jeito com ele Ela contava que ela brincou desse jeito com ele E ela contava isso pra vocês? Ela contava Aí ela Ela disse que a princípio ele ficou assustado Pô, como que eu vou fazer isso? Eu nem ficava no quarto quando você tem neném Quando a minha mãe estava lá com você Ela falou Você não ficava porque eu não precisava de você lá dentro Sua mãe dava conta tudo certinho do procedimento Mas agora que a sua mãe não está aqui Quem vai fazer tudo o que ela fazia é você Porque você pode ficar sossegado Porque quando eu tinha neném Eu não dormia não Eu estava bem acordado Então eu sei o que a sua mãe fazia Aí eu falei assim Foi, vai Você conhece Teve um filho da minha mãe Que ela esteve sozinha Quando meu pai chegou Ela já tinha tido neném Sim É isso que aconteceu É bem comum isso, né? Bem comum E a sua mãe de certa Era daquelas que ficava trabalhando Até o momento ali Até Essa mesmo que ela esteve sozinha Meu pai não estava em casa Ela estava na horta Prontando alface Quando ela sentiu que a bolsa tinha estourado Ela olhou bem para a bica d'água E olhou para a porta da casa Ela falou Não, a porta da casa é mais perto Se eu for lá na bica d'água Lavar a mão E depois ir para dentro de casa A criança vai nascendo na bica d'água Então Aí ela foi para dentro E teve a minha irmã Que legal Mas ela tinha o trabalho de parto muito rápido Tinha Ela tinha o parto normal Facinho Porque eu segui Meu pai, ele era carreiro Meu pai era carreiro Meu pai e meu tio Ele era carreiro Ele trazia lenha Da mata Ela trazia para as padarias Na época para hospitais Padaria de São José dos Campos Mas as casas Não sei se no seu tempo As casas também consumiam lenha Né? Isso, exatamente A maioria das casas da cidade Antigamente não tinha gás Era tudo fogão de lenha Então ele abastecia várias mansões aqui da cidade Com a lenha que ele trazia Então uma vez por semana Meu pai e meu tio Vinha para a cidade Trazer Para trazer a lenha Trazer a lenha Eles que cortavam ou não? Era da Ele cortava Ele comprava dos outros vizinhos lá Que cortava Para eles E levava no carro de boi Levava no carro de boi Aí Quando aconteceu esse lance Que a minha mãe teve A criança sozinha Meu pai tinha vindo para a cidade Trazer uma viagem de lenha Porque eles se revezavam com meu tio Porque os dois moravam no sítio Meu tio e meu pai Eu tenho até uma música Com meu irmão Que também é compositor Que futuramente ele vai falar sobre isso Que ele fez em homenagem Aos dois irmãos Irmãos Carreira O nome da música E ele se revezava Ele com meu tio Meu tio Quando a minha mãe estava para ter neném Próximo dos dias de ganhar neném Meu pai ficava em casa E meu tio vinha sozinho Para a cidade Trazer a lenha Quando a minha tia Estava para ter neném Meu tio ficava em casa E meu pai vinha sozinho Para trazer a carga de lenha Para a cidade E assim acontecia Agora quando aconteceu Esse é o parto antecipado Da minha mãe que ela esteve sozinha Ele confundiu na data lá E quando ele chegou A minha mãe já tinha tido neném Já tinha nascido né Então na verdade Sua mãe podia ter todos os filhos sozinha Porque ela era muito rápida Era muito rápida Era para aparar Para amparar E aparar o neném Exatamente Olha que coisa Foram 18 filhos 11 homens E 7 mulheres Meu Deus Mas não foi carregado os homens Assim Diferença de um ano Um ano e meio Teve um que é diferença de 11 meses Não mas eu estou perguntando Por causa de outra cor Por causa do lobisomem da bruxa Que quando nasce 7 homens Não, não, não Foi tudo mesclado Foi misturado Foi misturado Tem que estar na sequência Tem que estar na sequência Daí se o sétimo for do outro sexo Aí já é complicado É, tá Você sabe dessa história aí Não conhecia não É, tem isso aí É Escuta O seu pai fazia mais alguma coisa Além de carregar lenha De certo sim A gente plantava arroz Plantava feijão Plantava tudo A gente sobrevivia do sítio O que a gente comprava É que não tinha jeito De tirar da água Porque a água é doce Porque senão até o sol A gente tirava da água lá Porque era Engordava porco Tinha de gordura A gente tinha carne de lata Fazia Plantava mandioca Pra fazer farinha Tinha de tudo lá no sítio Sabe Ele fazia de tudo E o pai quando voltava da cidade O que que ele trazia Que vocês ficavam Tudo oriçados querendo Ele chegava cansado Que nem passava Direto pendurava o chapéu dele Lá no cabide E queria sossego Ele sentava Sentava em cima De uma mala velha Que tinha lá Que a minha mãe guardava roupa Ligava o radinho dele lá E ficava ouvindo Toninho Chinoco A gente podia nem chegar perto Lá eles ouviam o rádio A voz do Brasil Ouviam essas coisas A voz do Brasil A voz do Brasil da época Era importante Era o noticiário da turma Então Mas ele não trazia Nenhum presente pra vocês? Era muito Então se eu fosse trazer pra um Tinha que trazer pra todos É verdade Era muita gente Você foi o décimo terceiro Eu sou o décimo terceiro Ele foi maldoso Uma vez com nós Quando nós na brincadeira Não é com raiva não É quando você está na brincadeira Eu falo que é maldoso Porque uma vez ele fez Uma brincadeira com nós Posso contar essa brincadeira Que ele fez? Por favor Nós estava tudo brincando Assim em volta da casa Meu pai tinha ido passear Ia visitar um amigo vizinho Que tinha uma lanchonete Perto lá do bairro E ele chegou Nós estávamos tudo brincando Pra cima da casa Ele pegou e chamou Falou assim Vocês tudo Vem aqui agora Que vocês vão apanhar Com a mão pra trás Escondida Nós Fomos chegando devagarinho E ele falava assim Não adianta correr Porque se correr Apanhar mais Mas e vocês estavam fazendo Muito barulho? Não Veja só o final Dessa história Nós pensando assim Não Fomos chegando devagarinho Não pai Eu não fiz nada Pai Não pai Eu não fiz nada Pai Calado Para apanhar calado Quando nós chegamos Perto dele Ele vai e põe a mão Para frente Quando ele fez assim Eu não pensei que ele Tirava o chicote Claro Mas o que ele fez assim Era um pacote de bala De banana Que ele tinha ganhado O amigo dele da mercearia Que deu para trás Levar para lá Para os seus meninos Chico Mas aquela bala desceu Aquela bala desceu A garganta apertada Nossa cara Mas vocês apanhavam de chicote Não, não Ele fez isso de brincadeira Mas ele não batia Ele era brincalhão Você falou que vocês pensaram Que podia ser o chicote Ah, porque A gente pensava Será que eu fiz alguma coisa Que ele vai apanhar, né Porque ele tinha Ele tinha um chicote Ele tinha um rabo de tatu Para corrigir os filhos Ah, era rabo de tatu Uma vez ou outra Uns levavam as chineladas da mãe Umas chicotadas do pai Isso era normal Mas você devia ser arteiro, né Não, até que não Mas é que 18 Como você recontrola É, 18 é bastante, né Nossa, é muito Aham Escuta, você estava falando Vocês plantavam, né E aí Como que os filhos Participavam na vida Da casa e da roça Tudo, cara Participavam em tudo Tudo Os irmãos trabalhavam na lavoura E as irmãs Trabalhavam em casa Ah, era separado Isso, é Tinha uma irmã Que tirava leite Ela tirava 80 100 litros de leite sozinha Minha irmã sozinha No braço, na mão Tirava na mão 80 litros de leite sozinha Entregava na cooperativa Ela tirava o leite Colocava tudo no latão E eu colocava na carrocinha E levava no ponto do ônibus Para o caminhão levar Para a cooperativa Assim era a vida da gente Numa carrocinha? Na carrocinha Colocava na carrocinha Carrocinha de mão Eu mesmo me empurrando Ah, tá De você Carrinho de mão Eu mesmo me empurrando na carrocinha E eu era o burrinho da carrocinha Escuta, vocês chegaram Na escola, vocês todos irmãos? Até a terceira série primária Você tem terceira série primária? Isso Depois eu fui terminar o ensino médio E depois na cidade Depois eu fui embora para a cidade Porque eu fui para estudar Você ficou até que idade na roça? Até os 22 anos 22 Então você fez até a terceira série Por quê? Porque você que saiu da escola Não tinha Naquela época lá no Costinha A escola só tinha até a terceira série Era ali na Aguaçoca? Não, ali no Costinha mesmo No Costinha mesmo Na escolinha ali só tinha até a Terceira Só a terceira série Passou para a quarta série Se quisesse continuar o estudo Tinha que vir até o burrinho Então vir estudar na cidade Ué, mas eu saí de gente Que ia muito mais longe para estudar Eu sei, mas acontece Que meus pais Queriam o filho da roça Para trabalhar Ah, então é isso Esse foi um ponto negativo dele Mas a gente entende Porque a família é grande Então Você acha que isso fez diferença Na sua vida? Você não ter estudado Na hora certa, vamos dizer Você ter atrasado um pouco Olha, eu acredito Sinceramente Fez um pouco de falta, sim Fez um pouco de falta, sim Mas graças a Deus Naquela época Para se arrumar emprego Era muito mais fácil Do que hoje Olha, eu vim para a cidade Com o terceiro ano primário Na mesma Três dias depois Já comecei a trabalhar Numa fábrica Era mais fácil Era bem mais fácil Então não existia Tanto o estudo Que exige hoje Hoje em dia Para catar latinha Hoje em dia Estão dizendo Que tem segundo grau Porque tem que saber Como amassar a latinha Não, você está brincando É ironia, né? Estou brincando Tudo bem Mas é meio por aí É meio por aí Exatamente É verdade É ironia O Tião Você quando estava morando Lá na roça Como que você imaginava Que ia ser sua vida Você tinha sonho De ir para a cidade Porque você ia ganhar mais Você pensava Que você ia ficar sempre na roça Como que era? Eu tinha sonho, sim Porque a gente tinha uma vida Muito dura, Chico, lá na roça A gente levantava muito cedo Com cinco, seis anos A gente já levantava Para ir para a lavoura Para espantar passarinho Porque plantava o arroz Jura? É, plantava o arroz E o Tico Tico O danado do Tico Tico Aquele pé na seca lá Ele ia lá Arrancava todo o arroz Antes dele brotar Então a gente Com cinco, seis anos A minha mãe já chamava A gente Olha, acorda para você Para arrosar Para espantar passarinho A gente ia lá Ficar correndo para ele Arrosar espantando os passarinhos E aí Da gente Se o meu pai fosse depois Lá conferir lá Se não tivesse Um monte de cova aberta Que o Tico Tico tinha abrido Porque ele não dava uma bronca na gente Vocês estão dormindo Ao invés de trabalhar Vocês estão dormindo Então a gente fazia isso Até lá por volta das dez horas Dez horas a gente corria para casa Lavava a mão Lavava os pés Comia um arroz com feijão lá E catava o imbornazinho E corria para a escola Escuta Você se cava Desde o amanhecer Até dez horas Espantando passarinho Porque é o horário Que eles vêm para se alimentar Depois eles param Depois dão sossego E depois quando o arroz Está no cacho Também é a mesma coisa Mesma coisa Mesma coisa Tem que espantar o passarinho Aí já é daquele danado Aquele passarinho O pássaro preto O pássaro preto Que é a praga Vinha aquele monte do avião A Rosada Para destruir a lavoura Então você Você já tinha noção Que a vida era dura E você já sabia Que na cidade Poderia ser mais fácil Poderia ser mais fácil Aí quando eu fiz Dezoito anos Eu já pensei Bom, agora eu vou embora Para a cidade Aí depois eu pensei Bom, dezoito anos Ainda estou um pouco garoto Ainda minha mãe falou Filho, espera mais um pouco Se você quer ir Espera mais um pouco Aí eu falei Então mais para frente eu vou Então você esperou quatro anos É, ainda Quando eu fizer vinte anos Eu vou começar a pensar Naquela época A maioridade era vinte e um Tinha aquele negócio Maioridade vinte e um Aí eu falei Claro que eu fizer vinte e um Aí eu vou Aí eu fiz vinte e um Já comecei a pensar Amadurecer a minha ideia De meu projeto Aí eu falei assim Não, antes de eu ir embora Para a cidade Eu quero ir em Aparecida a pé E você foi? Fui Você foi pedir Fez uma promessa? Exatamente Eu fiz uma promessa Que eu queria Antes de Isso ninguém da minha família sabe Agora todo mundo vai saber Através do vídeo Eu fiz uma promessa Que depois que eu fizesse vinte e um ano Eu queria ir em Aparecida a pé E depois A partir dessa data Que eu ia tomar Dar rumo na minha vida Mas antes Eu queria ir em Aparecida a pé Fui em Aparecida a pé No meio de abril Quando foi no meio de maio Eu juntei a minha malinha E fui embora para a cidade Que legal Você está de óculos escuros Mas eu estou achando Que você está emocionado Eu estou muito emocionado Porque começa a lembrar Eu venho Passa um Um filme Um flash break Passa um flash break Na cabeça da gente Legal Nessa época Que você estava com dezoito anos E tal E até os vinte e dois Ficava dinheiro na sua mão De alguma coisa Do trabalho que você fazia? Não A gente trabalhava Para o pai Tudo que a gente trabalhava A gente não tinha salário Ele dava uns trocadinhos Outro para a gente Quando a gente queria ir em uma festa Para pagar um sorvetinho Para as meninas Ele dava um trocadinho Para a gente Entendeu? Mas era coisa pequena Entendeu? Nunca a gente Nunca a gente Salário mesmo Simplesmente era tudo Por exemplo Roupa Sapato Tudo era por conta dele A gente queria comprar roupa Queria comprar sapato Essas coisas Ele dava dinheiro Para a gente comprar Ah e vocês compravam? Isso Vocês iam na loja E compravam? As roupas de passear A gente comprava Mas a roupa de trabalhar Ele comprava tecido Minha irmã fazia Comprava os tecidos Para fazer calça Fazer camisa Fazer cueca Até cueca Minha irmã fazia Para a gente usar E se ele pagava Mas de passear Era? Cueca não Era cirulão Que naquela época Chamava cirulão Hoje ainda é cirulão É Você tinha sapato Ou não? Como que era? A gente ficava Trabalhava tudo descalço Para trabalhar Era descalço? Só para passear Porque a gente usava calçado Tudo trabalhava descalço Só quando a gente ia roçar pasto A gente lançava uma bota De borracha Daquelas sete léguas Para o espinho do sapé Não ficar no pé Porque roçava aquelas botas lá É Porque roçava Ficava aquelas pontas ali Isso Exatamente Mas e quando vocês iam na cidade Por exemplo Para fazer compra Para você Roupa sua Para você sair Como que vocês iam? Vocês iam de a pé? Não Tinha Pegava o ônibus Passava na SP50 Eram sete irmãos? Isso Sete irmãos É exatamente Eu lembro dessa aviação A aviação sete irmãos Mas a estrada já era de asfalto No seu tempo Já era de asfalto Então A casa que vocês moravam lá Desde criança Era de tijolo Era de telha Como que era? A primeira casa Que eu morei Até os 13 Para os 14 anos Era de pau a pique Chão batido Terra mesmo Era terra mesmo Casa de pau a pique Coberta com telha Não era para saber Mas era coberta com telha Mas a parede é toda de pau a pique Feito de pau a pique Sabe como é que era? A casa de barrote Isso é irrevocadinha? Isso Exatamente Passava barro branco? Passava barro branco Toda época do Natal Minha mãe falou Vamos deixar a casa bonita Para o Natal Aí todo mundo ia lá Aí todo mundo ia lá Na grota Tinha um lugar Tinha argila branca É que era uma vase Ali Isso A gente trazia Aquela cuia grande Cheia de barro branco Para derretir Fazer aquele mingau E passava Primeiro eu corrigia Aqueles lugares Estava soltando Aqueles torrão E enchia tudo E depois passava Barro branco Para deixar a casa bonita O fogão de lenha Também era de ferro Tudo revestido De barro branco Passava o barro branco Para ele ficar bonitinho Vocês passavam o barro branco Com a mão Ou com o pano Com a mão mesmo Com a mão mesmo Bem aguadudinho Isso Com a mão mesmo E no chão A mãe costumava Colocar bosta de vaca Não No chão era terra mesmo Era terra mesmo A única bosta Que aparecia de vez em quando Era o porco Que de vez em quando Entrava dentro de casa Tinha aquelas portas duplas Aqui embaixo Não Era portãozinho Tinha porta normal Mas tinha um portãozinho De um metro de altura De vez em quando A gente esquecia o portão aberto Quando viu o porco Estava lá dentro Sentia o cheiro da comida Queria andar para perturbar Falar em porco Você lembra Vocês usavam só gordura de porco Ou usavam óleo também Só gordura de porco Engordava o porco Até dar um Fica enorme Depois que matava Dava em média Três a quatro latas Dessa de 18 litros Cheia de gordura Com carne dentro Com carne dentro Com carne de lata Aí guardava dentro Mas não tinha geladeira Nem geladeira tinha Naquela época Não tinha energia Não tinha geladeira Não tinha energia Aí colocava as carnes de lata As carnes tudo Colocava dentro do armário Lá Depois que aquilo Gelava Porque a gordura Depois que ela esfria Ela viria aquela coisa Fica branca Aí quando ela ia fazer comida Com a colher Pegava aquela gordura Esquentava Fritava Fazia comida Me fala uma coisa Você já pegou De dentro da lata Assim Uma carne Com aquelas gorduras E comeu direto De tanta fome Você estava Mas a gente fazia escondido Por isso que eu pergunto Às vezes a gente fazia escondido Era ruim Porque aquele negócio Tava breco Ficava macento na boca É verdade Escuta e banheiro Que lugar que era Era fora? O banheiro Era Normal Não Fora de casa Mas tinha uma casinha Tinha uma casinha Tinha uma casinha Fora de casa Tinha o banheiro E o chuvete O banheiro e o chuvete Separado Separado Né Dias casinhas Separadas da outra Legal E a cama de vocês Que jeito era? Você lembra? A cama Era aquela cama bem Tarimba não? Não Eu não cheguei Dormi em tarimba não Meus irmãos mais velhos Quando era mais No começo da vida Dos meus pais Foi bem simples As camas deles Mas depois nós Já foi Melhorou um pouquinho Já era uma cama Feita de madeira Que meu pai mesmo que fazia Ele encerrava não? Ele mesmo que fazia E o colchão A minha mãe que fazia Colchão de palha de milho Palha de milho A gente ia dormir Fazia um barulhão danado Naquela palha E você lembra Esses colchões Às vezes tinha piolho Puga Juntava pulga pra caramba E a minha mãe Colocava aquele veneno Pra matar pulga Meu Cid? Meu BHC BHC Como aquele era fedorento Ai 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 Mas ardia o nariz da gente A gente não conseguia dormir Demorava pra gente pegar Conseguia pegar no sono Ela colocava primeiro no sol Ela colocava pra esquentar no sol Isso Pra depois A noite colocava de volta Pois é Eu ia te perguntar Pra ver se ela não usava Folha de fumo Ou folha de erva de Santa Maria Pra espantar Folha de fumo Ela era só usar Pra colocar no ninho Pra botar as galinhas Chocar Pra não juntar piolho Isso ela porrava no ninho Isso ela usava Agora o meu pai Ele era Ele fazia de tudo um pouco Você sabe até o que ele fazia Lá pro pessoal Ele fazia caixão Sim Quando morria alguém Quando morria alguém Ela pedia pra ele Ele já tinha as madeiras Tudo cortado Vários tamanhos Vários tamanhos Ele já falava assim Você trouxe a medida do defunto Ou vai querer que eu vá lá Tirar a medida do defunto Não Eu não trouxe a medida Eu vou lá Vamos lá tirar a medida do defunto Para o meu pai fazer o caixão Ia lá Medir o defunto E chega lá Meu pai fazia o caixão Minha mãe fazia o travesseiro Para o defunto Para o defunto Não tem o torcicólogo Fazia travesseirinho De folha de laranja Fazia travesseirinho De folha de laranja Eu gostei O defunto De torcicólogo E a roupa Você lembra? Tinha alguma coisa da roupa? Não Não era com a sua mãe Não era com a minha mãe não Você lembra das rezas Que fazia para o defunto? Porque geralmente o velório Era na mesa da sala E fazia algumas rezas Você lembra disso aí? Não Olha essa parte Eu não consigo Não E às vezes servia comida Com café Com pão Alguma coisa? Não Não Esse costume não tinha Não tinha? Não Mas então você chegou aí A velório Cheguei Cheguei Com relação a velório A defunto A minha irmã caçula Que nasceu Praticamente nasceu Nasceu e morreu Minha irmã caçula O meu pai Colocou ela dentro De uma caixinha de sapato Arrumou bem arrumadinho Marrou na garupa Da bicicleta Lá no Costinha Vem bater aqui em Santana No cemitério de Santana Trazer para enterrar A uns 10 quilômetros É Viu como é que era antigamente Vai fazer isso hoje O seu pai Ele mesmo arrumou a filhinha Ele mesmo arrumou a filhinha Imagina Imagina o psicológico Do pai Arrumar Colocar a própria filha morta Colocar dentro de uma caixinha Arrumar bem arrumadinho E colocar na garupa Da bicicleta E trazer para enterrar Tinha um costume De essas crianças Elas eram fotografadas Eles sentavam Essa criança Botava roupa E fotografava Depois que enterrava É Antigamente tinha Mas lá no meu pai Vocês não tinham nem foto De repente Não tinha Aliás eu ia te perguntar Você não tem nenhuma foto Desse lugar que você cresceu Nada né Tem Tenho sim Tem Tem vídeo Tem foto Tudo Tem vídeo dessa casa Tem vídeo da casa Ah mas já depois né Não não Da primeira casa não tem Não da primeira não Claro Eu tenho da segunda A segunda casa Onde eu fui morar depois Com 14 anos Essa depois meu pai já Contratou um pedreiro bom Fez uma casa enorme Pra caramba Uma casa bem grande mesmo Pra caber toda a família Essa eu fui morar com ela Eu já estava com 14 anos Escuta E aí o tijolo Foi da redondeza ali O tijolo era nós Que fizemos Os seis que fizeram Depois com o passar do tempo Que a lavoura Não estava dando muito lucro Meu pai inventou De fazer olaria Montar olaria Nós montamos olaria Nós fazia tijolo No próprio terreno nosso E aí vocês começaram Começamos com olaria Arrendada do vizinho No terreno vizinho E depois mudamos olaria Para o nosso terreno E aí vocês viveram De olaria Vivemos de olaria De sítio Da plantação do sítio Qual que era mais difícil A olaria Olaria era terrível Olaria era terrível Olaria era terrível Sabe que hora Que eu me levantava Para ir trabalhar na olaria Você sabe Que eu morei ali do lado Eu escutava de madrugada A olaria Às vezes eu escutei o C Bater Com certeza A olaria é terrível Nós levantávamos Duas horas da manhã Para trabalhar na olaria Imagina Duas horas da manhã Com aquele frio Com aquela geada Você descalço Pisando naquela areia gelada Fazendo tijolo A mão dormia E era o cavalo Que girava o negócio O cavalo Virava a pipa lá Fazia o barro E com a mão gelada Você batia a forma Em cima do dedo Nossa senhora Como doía aquilo Mas por que era De madrugada Que vocês faziam Tinha que começar De madrugada Para dar conta do serviço Porque era muito E aí Tinha a coisa do forno Que vocês tinham Que empilhar o tijolo E aquele fogo Tinha que ficar Quanto tempo? Três dias Três dias queimando E não podia apagar Vinte e quatro horas Não podia apagar Vinte e quatro horas Três dias queimando Aí depois No último dia Completava Quando a pessoa Estava queimando Eu ficava observando Lá em cima Eu subia Pô, eu estava escado Eu subia lá em cima Quando parava de sair A fumacinha branca Do papo é o contrário Quando sai a fumacinha branca Aqui tem papo Do tijolo é o contrário Quando para de sair A fumacinha branca É porque o tijolo Está tudo queimado Porque já saiu Toda a água que tinha Aí o que fazia? Aí dava uma carga Bem forte de lenha Daquela lenha graveto Bem fininha Para fazer aquela Lavareda bem forte mesmo Aí saia aquela Fumação preta em cima Que parecia que Pegaram fogo Numa fábrica de pneu Aí depois Saia toda aquela Carga de fumaça preta Aí depois esfriava Dois dias depois Aí que a gente Ia tirar o tijolo Dois dias depois É que vocês iam tirar Dois, três dias depois Quando era no verão Demorava mais ainda Demorava mais para esfriar Sim E aí vermelhava Nossa Ficava no fogo vermelhava Você olhava assim Pelo arco Você via aquela Vermelhidão lá no fundo Uma vez dois cachorros Nossos entraram Dentro do forno Na hora que Estavam botando fogo Ele estava dormindo Lá dentro E meu irmão não sabia Colocou fogo Não, não, não Colocou fogo Não precisa contar O resto da história Não, mas salvou o cachorro Ah, salvou? Salvou porque Eles começaram a escutar Barulho Ele estava trabalhando Lá Começaram a ter barulhinho De cachorro Onde é que está chorando Esse cachorro Onde é que está chorando Esse cachorro Aí perguntaram Onde é que está o Duque Onde é que está o Lobo Eu ia chamar Duque E o Lobo Os dois cachorros Onde é que está o Duque Onde é que estava isso Aí foram escutar Nossa, está vindo lá de dentro Aí meu irmão com o rodo Rapou todinho O fogo que já tinha começado Não tinha ido para o fundo ainda Rapou todinho Deu tempo Aí um veio correndo Aí ele pensou Que já estava Era só um, né Colocou fogo de novo Aí deu falta do outro Aí foi Apagou de novo Aí meu irmão conseguiu Aí meu irmão conseguiu Meio desmaiado lá dentro Mas ele conseguiu Entrar lá dentro E tirou o cachorro Ele só ficou cego Isso que saiu depois Ficou cego Queimou a retina dele Muito triste Muito triste Ô Tião Você falou que o pai Dava dinheiro Para vocês comprar o sorvete Para as meninas, né Então me conta Como que era Namorar naquele tempo Vai Olha, era difícil A gente ia em festa A gente só arrumava Paquerinha em festa Entendeu? Ah, vocês iam em festa Mas era festa religiosa Ou tinha bailinho já Festa religiosa Não, a gente nunca Deixou lá em baile, não 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 Ele dizia Festa séria Festa séria Porque baile é coisa de vagabundo Ele falava assim Baile é baile Essas coisas é coisa de vagabundo A gente de família Não vai nesse lugar, não Ele falava desse jeito Aí era só nas festas A gente ia nas festas Nas igrejas Às vezes ia um político Fazer um comício lá A gente ia arrumar Ficar paquerando as meninas Lá no comício Era só isso Qualquer aglomeração Você já estava lá, né Isso, exatamente Aproveitava Peraí, mas aí Namorar era igual Paquerar, assim Só olhava É, só paquerava Só Mandava bilhetinho Mandava bilhetinho Recadinho É, exatamente E assim Como é que você conheceu Sua esposa? Eu conheci minha esposa Ela tinha 4 anos de idade Mano Porque o irmão dela Casou com a minha irmã É Não, não Minto O meu irmão Casou com a irmã dela Vou chegar no irmão dela Casou com a minha Vou chegar ainda Tá O meu irmão Casou com a irmã dela Ela tinha 4 anos Eu tinha 11 E você já pensou na sua cabeça? Eu já pensei Ali Tá ali Tá ali Olha só Aí quando foi 10 anos depois O irmão dela casou com a minha irmã Aí eu falei Vamos aproveitar Vamos economizar sogro Vamos Aí eu comecei a namorar com ela Ela tinha 14 anos Ela tinha 14 anos Aí 2 anos depois Nós casamos Mas namorar era aquela coisa antiga ainda Uma coisa antiga Só se sentasse no sofá Um em cada ponta É, eu sentava no sofá Ela sentava Era 2 sofazinhos Solteiro Sofá de Um lugar Poltrona Poltrona Um do lado do outro Não podia nem sentar no mesmo sofá Tinha que ter o braço do sofá Pra separar um do outro Tinha que ter a vela ali do lado E o vela O velho mesmo O sogro ficava vigiando O sogro ficava ali na sala Porque a minha sogra faleceu Quando a minha esposa tinha 7 anos Não, eu falei vela Não, não Não tô falando Não era vela Era o velho Era o velho Porque era o sogro Que ficava vigiando Porque a minha sogra faleceu Quando a minha esposa Era criança ainda E aí você Você namorou quanto tempo? 2 anos Pediu em noivado Pediu em casamento Pro sogro? Teve Pedia naquela época Pedia né Mas foi você Ou você mandou alguém pedir Eu mesmo pedi É Porque tem uns que tem medo Da resposta e manda o outro Nós namoramos 6 meses escondido Primeiro Nós namoramos 6 meses escondido Foi a parte mais gostosa Então Nós namoramos 6 meses escondido Aí depois quando ela falou É melhor você falar com o pai Porque de repente ele descobre E aí ele vai complicar É Eu falei tá bom Vou lá falar com ele Aí eu fui lá Falei com ele Ele aceitou? Ele aceitou A princípio achou que era Que não Que não Depois ele viu Que já tinha 2 na família E falou Deve ser bom né Deve ser bom Tá bom Você ia perguntar alguma coisa? Não Que eu achei que tinha o costume Que o pai do noivo É que ia pedir Pro pai da noiva Mas mais antigamente Era assim mesmo Era Antigamente era assim É o pai do noivo Que ia pedir pra Então era o negócio Entre famílias Um acordo entre famílias Tá certo Você quer dar uma parada Pra bebê Mago Alguma coisa? Então vai Dá uma paradinha aí O que é isso Que tem no seu óculos? Parece uma moeda Eu acho que é um É a marca né Pior que é uma moeda mesmo Agora que eu via Agora que você viu Caramba Você já tinha visto Júlio meu Deus Agora que eu vi Como assim? Agora que eu vi Agora que eu vi Imagina Ele é um palhaço Vamos achar que é Alguma simpatia Como que você viu agora? Sério? Agora que eu vi mesmo Não tinha visto Porque ela entrou sem querer Aí? Não Meu negócio Tava lá no carro Ele tava lá no carro Lá perto do câmbio ali Aí ele gruda aqui Por causa do ímã Ah ele é ímã É ímã Que legal Eu gostei do seu óculos Que ideia boa É interessante Tem esse aqui Que é pro sol E tem o outro Que é pra dirigir a noite São dois desses aqui Tem o outro Que é pra dirigir a noite Com o reflexo do farol do carro Nossa É bom isso aí Isso aí é de grife Assim ou tem pra qualquer um? Mas é baratinho Mas ó Depois muita coisa Você corta aí Você faz edição Meio legalzinha Mas não tem nada Que tem que cortar não Até agora não Tive algum vacilo aí Não, não Tava tudo bom Até agora Eu tô louco pra você Cantar aquela história Que você fazia paródia De música Depois eu vejo Se precisa cortar Não, não Mas a paródia era pesada É pesada mesmo É pesada mesmo Ah, então tá bom Ô, Tchão Você veio pra cidade, né? 22 anos O que que você sentiu Assim chegando na cidade E entrando Porque era uma nova etapa Da sua vida, né? Você parou de morar com os pais Foi morar onde? Eu vim morar com a minha irmã Ah, tá Então você tava na família Essa irmã que é casada Com o meu cunhado Que é a irmã da minha esposa Ah, tá certo Então pra você O choque não foi tão grande, né? Que você ainda tava na família, né? Isso, exatamente Mas e o trabalho? Como é que você viu? Porque era bem mais fácil, vamos dizer Como era bem mais fácil Eu já tinha um irmão Que trabalhava na fábrica Aí eu fui na casa dele E falei, olha Eu tô querendo ir embora pra cidade Tem como você dar a força pra mim Lá na fábrica Onde você trabalha? Aí ele falou Ah, tem sim Se você quiser Eu falo lá Se você quiser Ele vai ficar aqui hoje Já você dorme aqui em casa Amanhã você vai num ônibus Junto comigo Falou assim Amanhã você vai num ônibus Junto comigo Você fica na portaria Aí eu entro lá dentro Converso no RH Olha só Eles estão contratando Aí eu já aviso Que você tá lá na portaria Aí foi isso que eu Quando o cara do RH Chegou na portaria Falou Você já tava com o documento na mão? Eu já tinha levado o documento, né? Ele falou assim Quem que é? Sebastião Elias de Campos Aí eu falei Só eu Ele falou Então você fica do lado Aí depois a gente vai conversar Aí atendeu todo mundo Que tinha que atender lá Ele falou Você que é irmão de fulano de tal Trabalha aqui com a gente Só assim Eu falei Então Entra aqui pra gente Fazer Preencher a fita Ficha aqui todinha Não vai dizer que você já começou A trabalhar nesse dia? Aí não Só pro vendedor fazer Tirar os outros documentos Que eu não tinha, né? Que antigamente Tirava a chapa do pulmão A biografia A biografia do pulmão Tirar umas fotos Fazer Tirar Sabe O documento que precisava Depois Hoje isso não existe mais? Hoje não usa mais não Não? Não Eu não sei Eu não fui atrás de trabalho Aí Três dias depois Já mandou eu Pra pegar o uniforme Já peguei o uniforme Essa mesma irmã Uniforme Uniforme Usava o uniforme da fábrica Essa mesma irmã que eu morava com ela Que já era Ela era costureira da família Que é costureira da família até hoje Ah é? É E ela que arrumava o uniforme pra mim Ficou todo dia ali em casa mesmo Calça, camisa, tênis Tudo Era um tênis antigo Eu usava de camisa no Bamba O Bamba É o Bamba Tênis do Bambam Da Alpargata Lá E então, Tião Você começou a trabalhar Que área que era a fábrica? Na produção Na Canebo Canebo Fiação E aí Depois disso Você foi sendo o que na vida? Qual que foi a sua história? Eu trabalhei lá sete anos na Canebo Então tava bom lá, né? É Não, eu já tava casado Já tinha dois filhos Quando eu trabalhava na Canebo Aí Eu sempre tinha vontade Como eu tinha Já tinha Nesse tempo todo Eu já tinha comprado O terreno onde eu moro A casa que eu moro Eu já tinha comprado Tudo com o salarinho da Canebo Com o salário, é Meu pai ajudou também Meu pai ajudou a gente A gente foi comprar Como a gente tinha trabalhado Lá na roça com ele Então depois Quando a gente foi pra cidade Ele ajudou a gente também Ah que beleza Ele ajudou a gente também Ele era severo Mas ele também era justo, né? Bondoso, né? É, exatamente Aí Eu tinha Eu morava numa casinha Numa idícula Lote inteiro Com idícula de fundo E eu sempre tinha vontade De fazer uma casa grande na frente Aí um amigo foi Um amigo não O motorista do ônibus Que levava a gente pra trabalhar Foi na minha casa Falou Eu quero fazer uma proposta pra você Você não quer trocar a sua casa Com a minha? Falei, como assim? Pô, eu tenho uma casa de milote Acabadinha Acabadinha Com um carro Eu lembro até hoje Aquele gol Golbolinha Com um golbolinha na garagem Semi novo Eu dou a minha casa de milote Acabadinha pra você Em troca da sua casa de milote Inteiro Com idícula no fundo Com o terreno todo De vazio na frente Mas só um idícula no fundo Porque eu quero Um terreno inteiro Pra fazer uma casa boa E a minha casa de milote A casa de milote é ruim Falei assim, né? Eu falei Olha, é o seguinte, cara Minha casa não tá à venda Como é que você veio fazer Uma proposta dessa pra mim? Minha casa não tá à venda Ele falou Não, eu sei que a sua casa Não tá à venda É por isso que eu vim aqui Falar com você Eu falei Não, eu não quero vender Eu não quero desfazer Da minha casa Porque o meu sonho É fazer uma casa Enorme aqui na frente Porque quando eu tinha um tio Que hoje é falecido Que eu ia passear na casa dele Eu achava linda a casa dele Eu achava linda A minha casa enorme Eu falava Um dia eu quero ter uma casa Igual do meu tio Falava assim Mas você queria só pela grandeza Não é pra enfiar de fio Não, não é pra encher de fio Não, não era pra ter dezoito filhos não Dezoito filhos deixa pro meu pai lá Era só pra ter o prazer De estar numa casa grande Era só pra ter uma casa grande Era porque eu achava bonita A casa do meu tio Aí Quando eu falei isso pra ele Que eu tinha vontade De fazer uma casa grande Ele falou assim Eu levo vocês pra trabalhar Eu conheço o salário Eu sei o salário Que vocês ganham lá na Canebo Muito tempo que eu faço A linha de fábrica Eu sei o salário Que vocês ganham Você acha que o salário Que você ganha na Canebo Você vai ter condições De fazer uma casa Do jeito que você tá falando aqui? Já te desanimou Aí Eu falei assim Assustei assim Quando ele falou Aquele jeito comigo, né Ele falou O máximo que você vai conseguir fazer Aqui, ó Uma favelinha Ai que horror Falou desse jeito pra mim Eu acho que você Trabalha com desafio, cara Exatamente Essa foi a O combustível Pra você fazer O combustível, cara Eu comecei a pensar Naquilo que ele falou Eu falei assim É hoje Que a minha vaca Vai pro brejo Cheguei na fábrica Falei pro supervisor Ali eu tô Com intenção de sair daqui Eu quero arrumar um emprego melhor Porque eu quero ganhar um salário melhor Aí ele falou Você que sabe Você quer se aventurar Quando você tiver afim Você fala comigo Manda-se embora Que a gente ia passar amizade, né Aí eu conversei com o meu irmão Que trabalhava na Jons Que até hoje é falecido Ele falou assim Olha A Jons tá Tá pegando Se você quiser sair da Da Canebo E ir pra Jons Eu arrumo pra você lá Aí eu falei Tá bom Aí ficou tudo certo Que eu ia sair da Canebo E ele ia arrumar pra mim Na Jons Só que Logo que eu saí da Canebo A Jons saiu um regulamento Que não podia trabalhar Dois irmãos no mesmo setor E ele tava Prometendo pra mim No setor dele Nos outros setores Ele não podia ser responsável Aí eu falei Tá bom Não vou Entrar em desespero Não Eu tô desempregado Mas eu recebi A rescisão Todinha Aí na mesma semana Que eu saí da Canebo Eu arrumei emprego No supermercado Pra ganhar menos Ganhar menos Bem menos Mas é provisório Tanto que eu falei Pro dono do supermercado Olha Eu vou entrar aqui Provisório Só pra complementar A minha renda Porque eu Eu quero alçar Vou mais alto O meu negócio é fábrica Falei assim Aí ele falou Tá bom A gente pega você Esse mesmo Aí fiquei lá Oito meses No supermercado Aí foi a Philips Que me chamou Aí comecei a trabalhar Na Philips Graças a Deus Ganhei três vezes Mais um salário maior Do que o da Canebo Olha só Um convênio médico bom Graças a Deus Eu consegui realizar O meu sonho Que foi Construir a casa Do meu sonho É a casa que você mora A casa que eu moro hoje Tem três quartos Ah então depois Você manda a foto dela Legal Tem três quartos Sala, copa, cozinha A casa é enorme Portão eletrônico Tudo bem Tudo bem organizadinho Legal Olha a importância De tomar uma decisão Na vida Mas você sabe Isso que aconteceu Depois disso Eu vi uma parábola Que tinha tudo a ver Com a minha história Diz que um sábio Saiu andar pro mundo E Com o assessor dele junto Aí chegou numa fazenda Uma fazenda Era uma casinha Bem simplesinha Que é uma fazenda Que era bastante terra E uma casinha Bem simplesinha No meio da mata Ele chegou lá Tinha um casal E seis filhos Tudo Naquela pindaíba Danara Toda situação bem crítica Aí ele foi Perguntou pro dono De quem que é Essas terras aqui Essas terras aqui É a herança do meu pai Ele falou Mas do que você Sobrevive aqui Ele falou assim Olha A gente tem uma vaquinha Que ela dá leite A gente tira o leite Da vaquinha Tira um pouquinho De leite pras crianças Tomar E o restante A gente leva Até na venda próxima E troca com alimento Arroz e feijão Só isso A renda de vocês Só Tá bom Aí foi embora A hora que tava andando O sábio viu Uma vaquinha andando Pastando assim Na beira do penhaço Ele pegou Falou pro ajudante deles Vai lá Empurra aquela vaca No penhaço Aí ele falou assim Pô sábio Como que eu vou fazer Um negócio desse Pelo jeito Essa vaca É a vaca Daquela família A gente não tá vendo Mais nenhuma vaca Aqui na região A única vaca Que a gente tá vendo Ela deve ser Daquela família Ele falou Faz o que eu tô pedindo Por favor Com dor no coração Ele foi lá Empurrou a vaca A vaca rodou Morreu Vinte anos se passaram E o cara Com aquele remorso De ter empurrado a vaca Aí ele não aguentou Voltou lá Eu acho que ele foi chegando Ele já estranhou O local Aquela fazenda bonita Tudo cheio de boi branco A coisa mais linda Da fazenda Nossa Tinha de helicóptero Era a pista Daquele avião Aqueles jatinhos Isso A pista de jato Tinha de tudo Na fazenda Aí ele foi Chegou Devagar Ele falou Peraí Eu tô procurando Uma família Eu tô procurando Uma família Que morava aqui Há 20 anos Aí o cara Que atendeu Na portaria Não a família Mora aqui ainda Até hoje Como assim Aí ele falou Não o dono Dessa fazenda Que é Fulano de tal Tava doce assim Aí ele falou Você poderia chamar ele Pra mim Pra conversar com ele Aí ele falou Pera que eu vou Aqui é a casa do caseiro Essa casa que você tá vendo Aqui não é a casa dele não A casa dele É aquela mansão Lá em cima Na montanha Lá que é a casa dele Aí ligou lá O dono da fazenda Desceu Ele falou Escuta O senhor mora aqui Essa fazenda Sempre foi do senhor Ele falou Isso aqui é herança De família Foi do meu avô Que passou pro meu pai Agora de mim Vai ficar pros meus filhos Ele falou Mas peraí O senhor É o senhor mesmo Que mora aqui há 20 anos Eu falei É Sempre morei aqui Mas peraí Ele falou Já sei Você tá estranhando Porque há 20 anos Esse aqui era o Matagal Mas deixa eu contar A história pra você A gente era Uma família Muito simples Muito pobre E a gente tinha Uma vaquinha Que era a nossa Fonte de renda E um dia Essa vaquinha Rodou no penhaço E morreu Um dia que a vaquinha Foi pro brejo Aí a vida melhorou Um dia essa vaquinha Essa vaquinha morreu Aí pô Quando eu vi Que a vaquinha morreu Eu falei A fonte de renda De sustentar meus filhos Como é que eu vou fazer Não Eu preciso correr alguma coisa Aí eu comecei A comprar isso Juntar Correr atrás Juntar dinheiro Comprar isso Hoje tá do jeito que tá hoje Meus filhos Graças a Deus São todos formados Tem faculdade Só um que mora aqui comigo E aí vai contar Quanto a quantidade O resto Os outros cinco Moram nos Estados Unidos Então eu penso aí Todos nós temos Nossa vaquinha Na verdade Uma hora ela roda Você tem que tomar A decisão Aí quando esse amigo Foi na minha casa E queria trocar a casa Comigo E quando ele falou Desse jeito Com o salário que você ganha Você jamais vai conseguir Fazer a casa Era a minha vaquinha Que ele tava empurrando Entendeu? Legal Era a minha vaquinha Ô Tchau É a mão de Deus É a evidência divina Você falou que Essa música Esse rap Da rede social Teve uma história Muito interessante Que você descobriu Que um casal Acabou se reconciliando A partir da sua música A partir do rap Você quer contar ela Pra nós agora? Posso sim Eu vou contar pra você Como é que foi que aconteceu O casal tava separado Já fazia algum tempo Já tava em processo De separação Eles tinham um filhinho E ele foi na casa De um amigo O casal foi na casa De um amigo dele E sem querer Ele viu No celular do amigo A minha música O rap Que é a rede social E ele gostou demais Do vídeo Perguntou pro amigo Eu posso mandar Posso usar seu celular um pouquinho? Posso mandar Esse vídeo Que tá no seu celular Pra minha ex? Ele falou Pode sim Ele pegou Mandou o vídeo Pra ex-mulher dele E mandou uma mensagem Logo em seguida Desculpa Foi engano E deixou aquilo Passou Aí ele começou A perceber Que quando ele ia Na casa da mulher dele Da ex-mulher dele Ela tava diferente Mandava ele entrar Porque queria conversar Com ele sobre o filho Sobre a escola do filho Ele entrava Pra dentro de casa Ela ficava olhando Pra ver se ele percebia Que a casa tava bem organizada A casa tava em ordem Ele percebia Mas dava de durão Percebia tudo Mas dava de durão E assim foi E cada vez que ele entrava Dentro da casa Ela ficava observando Se ele olhava Pra as paredes Pra as coisas Pra sofá Pra casa Tava tudo limpinho Tava tudo organizado Aí Quando foi um dia Ela foi e falou pro filho Fala pro seu pai entrar Que eu Quero conversar com ele Aí ele entrou Ela falou Olha eu fiz um bolho de fubá Daquilo que você gosta Aí ele pensou com ele Bolho de fubá Que eu gosto Realmente eu gosto de bolho de fubá Mas quanto tempo faz Que ele não fazia um bolho de fubá Pra mim Agora tá fazendo um bolho de fubá Pra me agradar Mas continuou na encolhe Ali quietinho Prestando atenção Observando tudo aquilo Mas Sem demonstração Ela falou Senta aí Come um bolho de fubá Ele tomou um bolho de café Comeu um pedaço de bolo de fubá E foi sair rapidinho A hora que ele foi despedido Do menino Despediu do menino A hora que foi passando Pra ela Ela esticou a mão Pra despedir dele Ele pegou Disfarçou Pegou na mão dela Disfarçando assim Pra não Aproximar Aí quando foi na segunda vez Ela pegou na mão dele Foi dar um beijo no rosto dele Ele tirou o rosto Não deixou Quando foi na terceira vez Ela foi dar um beijo no rosto dele Ele pegou e deixou Resolveu deixar Só que ela foi dar um beijo no rosto dele Quis dar um beijo na boca dele Dão um beijo na boca Aí ele pegou e falou assim Pensou com ele assim Tirou o rosto Aí ela pegou e falou pra ele assim Desculpa É a força do hábito Ele pensou com ele Força do hábito? Pô Tô casado com essa mulher Fiquei tanto tempo Que essa mulher já faz Mais um ano Mais de ano Que ela não me dava um beijo na boca Quando eu tava junto com ela Agora vem dizer Que é força do hábito Que hábito é esse Que voltou tão rápido Mas ficou na dele Não, não, não Não falou nada pra ela Aí quando foi na outra vez Que ele foi lá deixar o menino Ele foi e falou pra ela Olha, não esqueça que amanhã Tem a nossa última audiência Da nossa separação Ela falou assim Separação não Reconciliação, né Ele falou assim Conciliação, separação Tanto faz Nós estamos separados mesmo Quando foi no outro dia Lá na audiência Ela começou a chorar Na frente do juiz Que não queria a separação Aí o juiz foi e perguntou pra ele Olha O que você disse Ele falou Olha Eu amo essa mulher Continuo amando O senhor sabe o motivo da nossa separação Tá aí no processo Aí o juiz Não, eu sei O motivo tá realmente aqui Mas Você vê que não houve traição O motivo tá aí Ela tá arrependida Você não acha que tá na Compensa você dar uma oportunidade pra ela Ele falou É isso É tudo que eu quero Vou dar uma oportunidade pra ela Daí os dois se reconciliaram Se reconciliaram Se acertaram ali E foram morar pra casa Aí passado o dia Ele foi e comentou Com um amigo Que tinha pegado o celular Que ele Queria tanto conhecer O artista Daquela música Que tinha feito A reconciliação Aí eu falava Artista Que artista, cara Aquela é meu amigo Falei Que amigo É, aquela é meu amigo Aquela é o Sebastião Elias O Elias trabalhou na Philips Comigo Aí ele falou Você conhece ele? Falei Conheço Ele é meu amigo Falei Nossa, mas então Eu quero conhecer ele Aí ele Botou nós dois em contato Aí eu fui conversar com ele Ele contou que tudo Que tinha acontecido A separação Tudo Como foi que o vídeo Chegou até ela Todinho Eu fui e perguntei pra ele Escuta Você contou pra ela Que foi você que mandou o vídeo E mandou a mensagem Depois por engano Ele falou Não, não contei não Então você conta Porque se você não contar E eu encontrar com você Na rua eu conto Ela falou Não, não Mas se eu contar Ela vai brigar comigo Não, muito pelo contrário Se ela Ouvindo De você Que foi você que mandou o vídeo Ela vai perceber Que lá atrás Você já estava tentando Salvar o casamento De vocês Que você fez aquilo Por engano Porque você não queria Que como você estava Em processo de separação Em crise Você não quis Que ela pensasse Que aquilo fosse uma provocação Entendeu? Aí ele Falei Será que funciona? Eu falei Tenho certeza pra você Conta que vai dar certo Ele chegou em casa Contou pra ela Chegou em casa Falou pra ela Eu tenho um negócio Pra contar pra você O que aconteceu No período Que a gente estava separado Aí ela disse pra ele Olha, se você vai dizer pra mim Que Vai Que você ficou com o outro No período que a gente Estava separado Não quero saber Você estava separado Eu também estava Então cada um Estava vivendo a sua vida Aí ele falou Não Não é isso que eu quero Contar pra você não Quero contar pra você Sobre aquele vídeo Que você disse que foi Que fez você mudar E Nós reconciliamos Ela falou Como assim? O que tem a ver aquele vídeo? Ele falou Você lembra Como foi que aquele vídeo Chegou pra você? Ela falou Ah, realmente O vídeo chegou pra mim E logo em seguida Chegou uma mensagem Dizendo Desculpa Foi engano Ele falou Pois sabe Porque não foi engano não Porque quem mandou Aquele vídeo Foi eu Como assim foi você? Você mandou Dizendo que foi engano Eu falei Não, é que eu não queria Como a gente estava Em processo de separação Eu não queria que você Interpretasse como aquilo Como um Picoinha Provocação Porque assim Ainda estava viciado Na internet ainda Aí Ela falou Então foi você Que mandou pra mim Foi você Foi eu que mandei Ele falou Mas como é que você Ah, ele pegou e contou Que ele pegou o celular Do amigo Que tinha visto Ele falou Eu conheci o O artista Que é o Autor da letra E o cantor da música Como assim você conheceu? Eu falei Ele é amigo Do meu amigo Aí Vamos Então eu também Quero conhecer ele Aí fui na casa Me chamou Fui na casa dele Conheci o casal Me trataram super bem Tomei café com eles lá Me trataram super bem Hoje Ele já tem até mais um filhinho Que legal, né O Tchau Isso te inspira A fazer mais rap A continuar fazendo Inspira Graças a Deus Todos os assuntos Que eu pego Eu pego vários assuntos Eu pego pra Lidar uma música Lidar uma coisa Pra mim Eu tento passar uma mensagem Por exemplo Você tem outros rap Eu quero passar Eu tenho outros rap Eu tenho um que eu falo Do cigarro Que eu peguei Já tá no YouTube Onde eu falo Que chama nicotina O nome da música Onde eu pego No pé dos fumantes Então é E como que o povo acha isso? Onde que tá? Se eles quiserem ver Tá no canal no YouTube Sebastião Campos Sebastião com T-H-Y Tá, então depois a gente escreve Aqui embaixo Mas é o seu canal ou não? É o meu canal Sebastião Campos É nome artístico É nome artístico Meu nome é Sebastião Mas o produtor musical Quando eu gravei o vídeo Ele falou Vamos dar um nome artístico pra você A princípio Eu queria colocar outro nome Aí ele falou Peraí, vamos americanizar um pouquinho Não, vamos americanizar Eu falei Pô, eu queria um nome bem popular Então você vê Não, vai Porque ele procurou Vários nomes já tinha Vários nomes MC já tinha Já tinha MC Tionzinho Já tinha MC Vários tipos Eu falei Então vamos americanizar Pra ver o que que dá Aí procurou Você viu na internet Que não tinha nenhum ainda Com esse nome Eu falei É esse que vai ser É esse que vai ser Então você tem mais um Que é do cigarro Nicotina E você está fazendo um Que é da Maria da Penha Isso E você não pode cantar ainda Não, eu posso até Dar uma palinha dela aqui Porque ela Já está gravado O pedacinho dela E depois a gente faz No fim então A Maria da Penha Ou da nicotina também Mas eu quero perguntar Você falou de americanizar o nome O que que sobrou Do caipira aí Porque eu vejo assim Você está tudo arrumadinho Você nem parece A idade que você tem Então você joga uma imagem Cadê o caipira aí dentro O que está aqui Falando com você agora É o personagem O MC Sebastião O Sebastião Elias de Campo Daqui a pouco sai tudo Sai tudo isso aqui Volta a ser o Sebastião Elias de Campo Volta Volta Porque eu sou muito família Eu sou muito Eu sou apaixonado Pela minha família Eu não tenho Eu tenho muita facilidade De expressar o sentimento Eu amo a minha família demais Meus irmãos Meus sobrinhos Nossa Eu amo demais a minha família Minha família é tudo para mim Meus amigos Tem pessoas que têm dificuldade De expressar o amor Eu falo para os meus amigos Eu amo você Porque o amor É um sentimento único A maneira de amar Do amor entre esposa E filho Separa Mas o amor é único Não tem diferença ao amor Então o amor Vem de Deus É tudo Minha mãe sempre dizia Ah filho Eu acho tão bonito Quando você vai despedir de mim Você fala Mãe eu te amo Ela ficava tão feliz Quando eu dizia isso para ela Mãe eu te amo Então é É gostoso a gente ouvir De alguém que ama a gente Na verdade É gostoso Expressar o amor E ouvir de alguém também Que ama a gente É muito bom demais Que lindo É isso aí mesmo Tudo que você contou até agora A gente viu O caipira A gente viu você O Sebastião Contando Apesar do seu traje Apesar do disfarce É É É É Mas a gente viu você Mas tem a carga De sentimento Do ser A gente viu a sua essência A sua emoção Contando essa história linda Que é a sua Muito legal E que te levou A ser esse rapper Então Graças a Deus Eu sou bem resolvido Nesse sentido Mas o que eu quero É que eu quero que passe a mensagem Porque é muito bom Então você quer ser visto e ouvido Eu quero ser visto e ouvido Através da mensagem que eu passo Como já ajudou esse casal Pode ajudar muitas outras pessoas Legal Porque a internet Ela é muito bom Mas tem que saber usar Na verdade É uma coisa que Veio pra Acrescentar Mas só que se você Não souber usar Ao invés de acrescentar Ela destrói Concordo plenamente E os temas dos seus rap São sempre Pra ajudar as pessoas Pra levar paz Levar consciência Exatamente Pra que elas saibam Que podem mudar Pra melhor Exatamente Eu tenho uma que eu falo Da droga também Mas esse já Esse já tá gravado Não, não tá gravado Só tá escrito isso aí também Eu até ia gravar ele Mas só que quando eu fiz A Lei Maria da Penha A música Lei Maria da Penha A gravadora falou Vamos botar essa na frente Que essa vai causar mais impacto A Maria da Penha Sim, sim Com certeza Ele registra direitinho No ECAD É, tem que ser registrado Legal Então aviso Quem quiser roubar a letra Que já tá registrado É Não, e é legal É porque o cara Não tem o trabalho De fazer Não, as pessoas Que são compositores Que são letristas Elas podem registrar Eu tenho um irmão Que é compositor também Já tem umas 50 músicas gravadas Ah, é Isso que a Adriana tá falando É interessante, né Que eu tinha comentado antes Pra você registrar Não é um processo tão difícil, né Você nem precisou ir ao Rio de Janeiro Tem gente Como se fosse um procurador É, hoje você faz tudo pela internet Rápido, fácil e barato, né Rápido, fácil e barato, né Como que você achou? Você deu um Google assim Registrar? Não, a próxima pessoa Que gravou pra mim O estúdio que gravou Já me deu as dicas Ele me ensinou Não deixa que eu registro pra você Ele depois me entregou o registro Com a cópia do registro certinho Sabe E custa barato, né Custa barato, é Tanto que a primeira música Que a gente registra A gente não paga nada A primeira música é de graça Eu achei interessante saber isso Porque quando eu era novinha Menina Eu lembro que comentavam assim Ah, tem que registrar em cartório Você até pode Mas no ECAD Você tá amparado pela lei E qualquer gente que cantar sua música Em outros lugares Você tem direitos autorais Exatamente Você tá recebendo uns centavos? Olha, ainda não Ainda não Legal Vamos divulgar, né Então vamos divulgar aí, gente Eu vou colocar depois o link Do canal ali na descrição do vídeo Quem quiser acessar Pra conhecer o trabalho do Sebastião E ele quer que divulgue Que compartilhe É isso aí, né Ele quer ajudar muito mais a gente Porque a princípio Quando eu gravei essa música Ela entrou num outro canal Entrou O meu amigo colocou no canal dele Então eu tinha visto Ele tá no canal dele Aí depois eu abri o meu próprio canal Então me passa do seu canal Ela tá no meu canal E tá no canal do meu amigo também Então é a mais antiga Tá no canal do meu amigo Porque tá com mais visualização Já no meu canal Faz pouco tempo que eu coloquei Legal Então você quer cantar Da Maria da Penha Ou tem alguma coisa Alguma mensagem Que você quer passar mais aí Olha, eu queria Eu queria passar pro pessoal Que é Se respeitarem mais Se amarem mais Não ter medo De dizer ao próximo Que ama O amor É um sentimento muito bonito Porque o amor é tudo Porque o amor é tudo É a engrenagem que move o mundo Eu queria dar uma palinha aqui De uma música que eu já gravei Só falta fazer o vídeo É sobre a agressão que tem As mulheres têm sofrido Que até hoje tem ali Maria da Penha Tanto que o título da minha música É Maria da Penha Ela é assim Mulheres de toda raça Cores, etnia Não permita que aconteça Mas essa covardia Mulher não é objeto E nem saco de pancada Toda essa violência Tem que ser denunciada Se você foi agredida E tem medo de falar Isso só favorece Pra violência continuar O agressor covarde Promete não bater mais Meu amor Esqueça tudo E vamos viver em paz Êêêê Deixa eu bater na perna Aqui de novo Batei na palma Ela não pode bater palma O braço tá quebrado É Batei aqui Parabéns Tchau Eu adorei a entrevista com você Assim, no telefone Eu já percebi Quem que você era E cara Quando você precisar de mim Pra divulgação Tamo aí, tá Tá ok, obrigado Gostei muito Mesmo Você é um ótimo artista E uma ótima pessoa Aham Que eu gosto Eu faço teatro Também na igreja Já fiz um personagem Eu quase apanhei Uma vez que eu fiz Uma peça teatro Na igreja lá Uma mulher pegou pro braço Começou a sacudir Falou Seu monstro, assassino Era a pessoa que você era É Porque eu fiz um personagem Na semana santa Eu era o chefe da guarda Eu que mandava bater em Jesus Eu que falava Pra chicotear Jesus Mas você trabalhou muito bem Né? E eu Eu tava caracterizado Como soldado lá E eu mandava o cara Bate, bate, bate mais Bate mais Tá pouco É E a hora que eu passei No meio do povo Uma mulher me puxou pelo braço Falou Seu monstro, assassino Nossa Tinha uma dificuldade pra escapar dela Aí depois eu comentei com o padre Padre quase Que eu apanhei Padre Ele falou assim Por quê? Ele falou Por causa do meu personagem Ele me deu a mão Meus parabéns É sinal que você comoveu ela E você interpretou direito Eu falei assim pro padre Porque ele falou O senhor que correu o risco de apanhar Mas você sabe que comigo foi o caso contrário Né? Porque eu fiz Jesus É? É Eu fiz toda a Via Sacra Depois fiquei na cruz lá E aí quando acabou o negócio O pessoal vinha querer tocar em mim E que como se eu fosse Alguma coisa Ele tinha o cabelo comprido Eu tinha o cabelo comprido Barba Eu parecia com o estereótipo Que as pessoas acham que Jesus foi Né? E assim Bom Eu tive que fugir também Vocês são ótimos atores Porque um venceram Um pra apanhar Um pra ganhar carinho A gente Quando a gente é caracterizado o personagem Eu sou assim Quando eu caracterizo o personagem Eu vivo intensamente o personagem Eu procuro viver intensamente Aí quando eu Como eu tava caracterizado Como chefe da guarda E Então você tinha que ser chefe Tinha que ser chefe da guarda E eu não assisti o filme lá Do Mel Gibson Que ele fez Eu fiz o personagem Usei a fala dele Eu ainda perguntei Pro diretor do teatro Eu posso fazer do jeito Que tá no filme do Mel Gibson? Pode Se você conseguir decorar o texto dele Pode Então é do jeito dele Que eu vou fazer Daí eu usei a fala dele Mudei o texto que ele tinha passado Eu coloquei a fala do Mel Gibson No meu pensamento aqui Que é igual ao Mel Gibson Eita Muito legal Não é igual ao Mel Gibson É igual ao soldado Que fez o Que mandou sorrar o Mel Gibson Aham Maravilha E aí Vamos subir pra lá Que eu tô achando que vai chover já já Eu vou filmar vocês subindo Eu já vou levando um banco Não E depois eu volto aqui pra pegar Eu já vou levando um banco Eu já vou levando um banco Eu já vou levando um banco Eu já vou levando um banco